E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com mais uma quest de Dead Island. E depois de ter tomado aqui o caminhão, é clássico nessas histórias de zumbi, você ter esse carro todo cheio de equipamentos aí pra se proteger. Então eu estive aqui nessa garagem, peguei os itens que tem aqui, acho que nessa região aqui tem um galpão aqui perto, que tem dois coletáveis. Eu acho que aqui tem mais um, mas você não consegue acessar, que eu acho que ele tá dentro daquela sala ali, você consegue acessar só depois do mapa da jungle, que você consegue voltar aqui. Então eu vou conversar aqui com a Jean, ela vai me dar continuidade nessa quest chamada On The Hold. E aí, acho que nesse ponto que eu vou pra outra cidade, pra outro mapa. Posso ter errado, mas acho que é nessa quest aqui. Aqui não vai me dar nada, poucos XP's. Então, eu digo que nós vamos ver a igreja primeiro. Ninguém ainda está vivo, provavelmente vai lá, eu vou. Então, é isso mesmo, aqui eu pego o caminhão e vou pra, acho que é Morrisby, Morrisby, que chama a cidade. E agora esse tanque, virou um tanque de guerra esse caminhão, ele era um carro de, de, um carro forte já. Mas, deixa eu ver, o bicho já ficou mais pesado ainda. Aqui tinha uma questzinha, eu acabei esquecendo ela, será que o pessoal daqui morreu? Aqui, ó. Acho que eu posso voltar aqui depois e faço ela, não precisa ser agora não, ela sempre vai estar aqui. Ela não é uma coisa muito importante, eu acho que você ganha uma arma nela. E tem um carinha aqui também, que eu não fiz a quest dele, eu vou passar aqui perto depois, tem que lembrar. Quando eu puder voltar aqui, eu faço a quest dele. Eu vou voltar lá pra aquele poço de gasolina, mais ou menos naquele túnel que tem aqui em cima, que é o que me dá acesso a uma outra parte aí da cidade, sabe? Eu acho interessante, é que começa o ato 2, a partir dessa quest, eu já vou pra cidade de Morisby, ou Morisby. Nessa parte aqui, pessoal, eu acho essa parte aqui muito legal, é a parte mais interessante aqui do jogo, se você for olhar. É onde você tem mais zumbi, é uma cidade onde você tem uma área de quarentena que, se você quiser fazer boa parte das suas conquistas, é o lugar ideal pra você fazer isso. E você já chega aqui na cidade e tem uma igreja doidona. É apresentado esse novo inimigo aqui, que é uma espécie de tanque, eu esqueci o nome dele, mas ele é bem forte. E tem uma conquista pra você fazer com ele, que é você derrotar ele com isso. E olha que você chega aqui, ó, essa quest aqui é bem pequena, poucos minutos, então nem dá tanta emoção assim. Eu vou acabar fazendo as duas juntas aqui, porque aqui começa essa sidequest e a on the road ainda não terminou. Essa sidequest que começa aqui, ó, ela terminou agora, na verdade. E já começa essa hum on heaven's door aqui, que é o carinha que tá batendo. Então, aqui basicamente você tem que ajudar as pessoas da igreja que tá sendo atacada, então tem aquele bicho lá. Então eu vou fazer essas duas aqui, qualquer coisa eu divido aqui no meio, que ela é bem pequenininha. Bom, uma forma pessoal de vocês fazerem isso aqui é usar molotov. Então aqui, não sei se jogar o molotov ali. Vou deixar eles queimarem, ele vai vir correndo, ele costuma sair aqui, ele queima bastante. Ali já acho que morreu todo mundo. Bom, aqui é a hum heaven's door, acabou, então são quests muito pequenininhas, essas iniciais aqui, mas tem bastante quest nessa área aqui. E aí eu vou fechando por aqui e volto aí no próximo vídeo com mais Dead Islands pra vocês.